1, 2, 3, 4 Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza Vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso que é Alex Ferrari E agora eu quero ver Todo mundo cantando comigo Mais ou menos assim Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês, vai Bará, bará, bará Bará, bará, bará Assim, ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo baraberê Uh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo baraberê. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer assim, ó. Barabara, barabara, berê, berê, berê. Barabara, barabara, berê, 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 berê. Barabara, barabara, berê, berê, berê. É Alex Ferrari fazendo baraberê.